Povo deste canal, deste Brasil e desta nação brasileira que o Eu Sem Nós faz com tudo Entendeu? Era só isso mesmo Eu queria falar um nada mais E é isso aí Não achei graça, não achei graça nenhuma Beleza tio, beleza tia Meu nome é Maria Nicole E o meu é Maria Emanoeli E está começando mais um vídeo aqui no canal Roda a vinheta Bom galera, no vídeo de hoje Bom, todo mundo sabe que o Tik Tok é a nova febre deste mundo Que é o mundo inteiro Gente, eu tava vendo, aí começaram os influencers pequenos no Tik Tok Bom, todo mundo sabe que o Musical agora é Tik Tok Tinha vários influencers famosos Aí foi pro Tik Tok, enfim, aquele aplicativo de dancinha, sabe? Você sabe né? Então, e aí o que aconteceu? Depois que virou tiktok, um tempo depois, virou uma febre, todo mundo tem, todo mundo usa E aí tinha alguns influencers que eu seguia que tava entrando, aí eu fui ver Luisa Sonza, Anderson Nunes, Justin Bieber Aí eu falei, esse negócio, gente, eu falei, não é possível, será que é o novo aplicativo, né? Então se a gente tem que ir numa nova rede social, mudar pra lá Não é nova, né? Não, não é nova, mas tipo assim, pra muitas pessoas é nova, então por isso que a gente diz assim Então assim, eu e a Emanuele, nós vamos trazer alguns conteúdos de tiktok aqui no canal Todo sábado de abril vai ter conteúdo de tiktok aqui no canal E sim, eu e minha irmã temos o nosso tiktok, que é Eu, Você e Nós 25 Então vão lá nos seguir, e como nós temos o tiktok, nós temos também o instagram, gente Nós temos três contas, a nossa conjunta A nossa conjunta Maria Natalha A nossa conjunta Eu, Você e Nós Oficial O meu Eu, Maria Emanuele Oficial Meu cabelo tá muito sujo, né? Não tá ficando bom O meu, Eu, Maria e Nicole Oficial Então vocês podem ir lá nos seguir nessas redes sociais que a gente tem Que toda vez que a gente vai gravar tiktok, a gente avisa vocês pra vocês irem lá pro tiktok Mas já seguem tudo pra você ficar por dentro de tudo Tive o sininho de tudo, entendeu? E nós temos caixa postal pra vocês mandarem o que vocês quiserem pra gente É isso aí, gente E estamos virando tiktokers, youtubers, blogueiras, instagramers Mentira, blogueiras não, instagramers Nem instagramers, é youtuber É, mas a gente tem instagram, então a gente é instagramers também Porque a gente produz conteúdo no instagram E o que você me chama de um youtuber? Mas é isso, nós também estamos virando tiktok E vai ter um vídeo desse mês que vamos fazer a gente reagindo aos nossos tiktoks É uma vergonha É uma vergonha Porque assim, gente, nós não sabemos fazer aquelas... Nem um pouco A gente faz aquelas dublagens dessas ali Mas hoje a gente vai reagir a esses tiktoks aqui Bom, são tiktoks engraçados, tiktoks que não tem nada a ver Porque, gente, você vai no tiktok... Ai, não dá, cara, não dá Tem um tiktok legal, que é aquelas dançadas loucas Mas tem tiktok da vergonha alheia Tem tiktok que você ri tanto porque é muito ruim ou é muito bom E aí a gente vai reagir alguns aqui E vocês que vão falar se é bom, se é ruim, se é engraçado Comenta aqui embaixo qual que é o melhor, tá bom? Porque agora a gente tem comentários A gente tá mentira A gente tá podendo, porque a gente tem que comentar Só se eu puder nos cortar até esse vídeo, né? Novamente Eu espero o youtube Vamos lá Primeiro tiktok Eu quero pegar coronavírus É falta do que fazer É quarentena que devo estar fazendo isso com ele Ou ela Porque assim alguém cuida de mim Amigo, você não quer pegar coronavírus e ninguém quer cuidar de você Próximo Primeiramente porque ninguém vai querer ficar muito perto, né? Então, por favor, gente É isso que a gente te fala, né? É algo sério E o pessoal tá lá fazendo Eu quero pegar coronavírus pra quem cuidar de mim Gente, se toca Amigos, eu nem cuidaria, não Ficaria longe, eu falei Olha, encosta Não rela em mim É triste, gente É triste o povo usando esse negócio Tão sério Tão triste Próximo Eu queria ter saboneteira Eu tenho saboneteira? Gente, a mulher colocou sucrilhos e leite aqui Eu tenho, se eu fazer assim Ah, se forçar, né? É se forçar É aqui, né? Saboneteira? É aqui, ó Ai, eu tenho saboneteira Mas se eu forçar, é que todo mundo, né? Tem gente que já tem natural, assim Sim Mas eu queria ter saboneteira Eu acho chique Eu acho que é uma pessoa, tipo Pá! Açorei Eu achei criativo Achei algo engraçado Eu achei criativo, engraçado Porém Desnecessário É meio desnecessário Mas é entretenimento, né? Gente, nessa quarentena O povo tá inventando cada coisa Que... Olha Até parece eu e você Próximo Próximo Ele podia ter dois fones E não só um Eu acho que é essa a reflexão Porque se por acaso o outro estragar Ele tem o outro E se o outro estragar Ele tem o outro Então eu acho que eu sei Meio desnecessário O melhor foi o teatro que ele fez Meu fone Não se recordou Do nada Quem faria isso Com o meu fone? Ah, gente Eu achei, assim Desnecessário Todo Próximo Minha copa de dente Meu olho Esse grito aqui dele é de verdade Tenho certeza que é de verdade Ai, eu achei super necessário Eu amei Ai, gente Eu adorei Eu tô com dó dele O olho dele não deve parecer Ah, imagina A ardência Você não conseguia abrir o olho Não, não A questão é, tipo assim Ele não arde só se você passar no olho Ele arde a sua pele Ele arde a pele Porque é passa de dente Tentem fazer em casa Não, não tentem Pelo amor de Deus Mas eu adorei Tipo assim Achei criativo Ai, mais um do coronavírus Vai, eu adoro Coronavírus Challenge Esse eu achei Desnecessário Esse eu achei Que tipo Hum, passou vergonha Hum Jota Ai, gente Achei beijo Não gostei Ok Achei desnecessário Achei que influencia Muita gente Que, sabe Não usa a internet Pra coisas boas Então Eu achei um Queimado Ah Tá acertido de verdade Ótimo Mas eu tô Ai, sua falsa Talarica Talarica Ai, eu não Não, não é tipo assim Pra mim é É um Um teatrinho ali É ridículo Tá, mas Não é uma coisa Que tipo assim Por exemplo A menina lá Lambeu a privada Faz o coronavírus Entendeu Eu acho melhor Eu prefiro Eu acho que eles fazem isso Sabendo que é ruim Mas porque dá viu Hum É igual a gente É igual a gente A gente faz assim Sabendo que é ruim Tô brincando Eu faço o que Tudo que é bom Tudo que é bom Para os meus Fazer eu faço Próximo Pra que pisar nas balas Eu sou doente Tadinha Nossa, aqui é daícia Deve ser legal Nossa, minha gente Ela escorrega Achei super desnecessário Porque tem gente que passa fome Só tem uma coisa Não deixa de comer Porque você pisou em cima Agora você vai comer tudinho Eu espero que ela coma Depois de tudo isso A gente pisar em cima da comida Eu acho algo de ser respeitoso Eu Eu Ah não Esse aqui parece muito engraçado Mas você deixe ele Espelho, espelho meu Alguém mais bela e plena do que eu Ela vai parando Com certeza Vou falar pra minha tia E ela vai te bater E ela vai te bater Tá medo Isso é bom Isso eu gostei Eu prefiro que essa velhinha aqui Esteja fazendo tiktok do que na rua Então Tô tudo bem Você tá perdoada porque você tá em casa Você tá perdoada porque você tá em casa Adorei Adorei Faça mais Deixa eu ver a roupa dela Eu vou entrar no tiktok dela depois Se for muito bom A gente pode fazer um vídeo reagindo só aos tiktok Aos tiktok dela Pelo menos por esse flashback que a gente teve É, flashback não Esse feedback que a gente teve agora Foi bom Nossa, flashback é foda É, foi bem burro Da sua parte Próxima Mais um teatro Como você fazer seu amigo pegar na teta da corteira Que vergonha meia de novo Ai, agora eu senti até triste Por que, Deus? Eu já falo tudo o que fazer Só pode ser falo tudo o que fazer Não é outra coisa, né, gente? Próxima Ok Sabe qual que é o negócio que se dá muito a ver no tiktok? Gente, viemos aqui explicado por que o vídeo parou assim de uma hora pra outra Do que tá acontecendo É o seguinte A gente acha que entrou um vírus no meio do vídeo Que a gente pegou tudo Gente, o arquivo corrompeu No minuto 11 e pouco Corrompeu Eu não consegui abrir ele nem no meu aplicativo A minha editora não conseguiu abrir no aplicativo dela Então, a gente literalmente não sabe o que aconteceu A gente tentou resolver Não adiantou muito Ele continuou corrompido E viemos aqui finalizar o vídeo E pedir desculpa Olha lá, Larissa Você tá com a blusa em costas Bom, gente Viemos aqui pedir desculpa De verdade Mas fiquem tranquilos Ai, tá me estourando a minha cara Sábado que vem tem vídeo O quadro da parte 2 De abril E é isso Dá oi, Larissa Oi, gente Eu posso dar oi também? Não Porque a gente vai dar tchau agora Foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscrevam no canal Não esqueçam de ativar o sininho E comentar aqui embaixo Qual o próximo vídeo que você quer aqui no canal Gente É isso Um beijo Tchau 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 Tchau